E aí, meu pão-seirinha, pão-seira, aqui quem fala é o Whittle, seja bem-vindo a mais um vídeo, então você já sabe, né, o lá que você tá fazendo, bem-vindinho! Ticket to go, ui, ai, não, peraí. E aí, meu parceiro, começando aqui mais um videozinho, né, mano? E hoje, né, meu parceiro, hoje eu trouxe um vídeo, né, mano, umas dicas top, meu parceiro, porque hoje, né, mano, hoje eu troquei meu material e não vou tá usando, né, mano, os lápis da 3, meu parceiro, pra tá fazendo essa coloração, pô. E vou tá usando, né, mano, uns lápis mais baratinhos pra tá te passando, né, mano, umas dicas, meu parceiro, de como fazer efeito, mano, com esse tipo de material ou qualquer outro, mano. Pois eu sei, né, meu parceiro, que nem todo mundo, cara, nem todo mundo tem condições pra comprar um lápis de cor tipo esse aqui, pô. E na moral, meu parceiro, quem é que não queria, cara? Quem é que não queria ter um lápis de cor desse aqui, né, mano? Mas, né, meu parceiro, se um dia, cara, se um dia tu quiser ter um tipo de material igual esse aí, né, meu parceiro, eu vou te dizer, cara, eu vou te dizer o que é que tu tem que fazer, mano. Oxi, tô sério? É, meu parceiro, é isso aí mesmo, eu vou te dizer, mano, então vem aqui, vem aqui, meu parceiro, encosta o teu vídeo aqui, pô. O que é que tu tem que fazer, meu parceiro? É se inscrever, cara, se inscreve aí no canal, né, pô. Porque toda semana eu tô aqui, né, mano, tentando trazer um videozinho top, meu parceiro, pra você, né, cara, aprender, né, mano, e ainda se divertir, meu parceiro. Então aproveita, cara, aproveita, mano, e senta logo também aquela deitada aí no like, pô. Tá ficando doido? Tá, eu tinha que deitar, eu falei, peguei, mano, o negócio de deitar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Então você entendeu, meu parceiro, nada dessas conversas de deitar aqui não, né, mano, tem que se inscrever e deixar o like, pô. Marro ganhos da zoeira aí, né, mano, vamos aqui pro esboço, meu parceiro. Porque eu tenho uma dica muito top, meu parceiro, pra te passar, né, cara, pra quando você tiver fazendo aí, né, mano, seu esboço. Esse aqui, meu parceiro, esse aqui foi o esboço que eu usei, pô, que é o esboço de camada, que é um esboço bem simples, meu parceiro, bem fácil de se fazer, mano. E como dá pra observar aí, né, mano, a primeira camada que eu dei, cara, no esboço, eu já defini praticamente todo o desenho, pô, praticamente todo o corpo do personagem, mano. E é por isso que eu disse que o esboço foi cinto, meu parceiro. Ah, e se vocês quiserem, meu parceiro, que eu traga, cara, que eu trago um vídeo, né, mano, explicando mais sobre esse esboço que eu faço, né, cara, que é esse esboço de camada, meu parceiro. Me diz aí, cara, me diz aí nos comentários, pô, que eu prometo, meu parceiro, eu prometo tentar trazer ele no próximo vídeo. Mas eu só vou trazer se vocês disseram que eu vou me trazer, né, pô, então comenta aí, comenta aí, meu parceiro, comenta aí. Mas antes, né, meu parceiro, antes que você comece a chorar aí, né, cara, se perguntando aí cadê tua dica de esboço, porque eu disse que eu ia passar pra você, meu parceiro. Tem calma, cara, tem calma. E como deu pra perceber aí, né, cara, o esboço foi bem simples, cara, o esboço foi bem simples. Porém, meu parceiro, esse esboço só foi simples pra mim, mano, porque eu já tava ligado, cara, eu já tava ligado, né, mano. Oxi, tô ligado em quê, cara? 220, meu parceiro. Não, não, pô, eu tava ligado, né, mano, eu tava ligado com esse desenho aqui, cara, ele tá em perspectiva, porque aí, né, meu parceiro, é aí que fica essa dica, né, pô, que eu quero te passar, mano. Que é tu se ligar, meu parceiro, tu se ligar, mano, na perspectiva que tá o personagem. Pô, isso começa aqui, né, cara, essa aqui é uma perspectiva vista de baixo, meu parceiro. Eu já tava ligado, né, cara, que a cabeça, mano, ele ia ficar um pouco menor e o troco, meu parceiro, como dá pra ver aqui embaixo, né, mano, ele ia ficar um pouco maior. Isso não acontece somente aqui, cara, isso acontece também se for visto de cima, cara, a cabeça ficar maior e, no caso, o tronco ficar menor. Vamos dar pra ver nesses exemplos aí, né, pô. Então, a dica que eu tô tentando passar aqui pra você, meu parceiro, é bem simples, cara, bem simples, mano, é só tu entender, cara, e perceber, pô, se na tua referência, se no teu desenho, né, cara, tem perspectiva. Pois é ela, cara, ela que vai dar essa imersão, mano, no desenho. Mas como dá pra perceber aqui, meu parceiro, já tamo aqui com o esboço finalizado, né, pô, e eu vou começar a pintura aqui, né, cara, da qual o zap de qual que eu vou tá usando, né, mano, vai ser esse daqui, meu parceiro, vai ser esse daqui mesmo, né, pô. Aqui, meu parceiro, é uma linha escolar, né, mano, da qual muito, cara, muito desses lápis aqui, eles são, cara, eles são muito secos, meu parceiro. Ou eles não se misturam muito bem, ou não se misturam nada, né, cara, porém, pra tu fazer uma boa pintura, né, só basta tu conhecer, né, cara, só basta tu conhecer as técnicas certas, cara, de pintura, meu parceiro, e é isso, cara, é isso que eu vim te mostrar aqui. Eu tô começando aqui, né, cara, começando aqui na pintura, eu vou te mostrar, meu parceiro, vou te mostrar como é que tu consegue fazer efeito, mano, com esse lápis ou com qualquer outro, cara. E pra tu entender direitinho, meu parceiro, eu separei, cara, eu separei isso aqui em três dicas, né, meu parceiro, pra tu conseguir fazer qualquer efeito aí, né, cara, qualquer efeito que tu quiser, pô. Que é a primeira dica, né, meu parceiro, a primeira dica, né, mano, é você, cara, é você parar, mano, de fazer lineart em efeito, pô. Porque muitos de vocês, né, cara, muitos de vocês fazem, mano, fazem lineart em efeito, pois o que acontece, meu parceiro, isso é um efeito, cara, se tu coloca lineart, não vai ficar bom, não vai ficar legal, pô. E aí, né, meu parceiro, aí tu consegue se ligar, né, mano, que todos esses pontos que eu fiz aqui no meu desenho, pô, e que eu não passei, né, cara, que eu não passei lineart, meu parceiro, isso aqui vai ser tudo efeito, pô. Porém, né, meu parceiro, esses efeitos, cara, esses efeitos também podem ser feitos, mano, com lineart, pô, só que eu não indico, mano, eu não indico que tu tá usando aquela lineart preta. Tenta fazer, né, mano, tenta fazer com a cor, cara, com a cor que vai ser o efeito. No caso, eu tô dizendo, né, mano, pra tu fazer, cara, pra tu fazer com caneta colorida, ou então com o próprio lápis de cor mesmo, meu parceiro, também dá certo. Aqui já fica, né, cara, já fica um efeito diferenciado, cara, já fica um efeito top, mano. E um exemplo, né, meu parceiro, Dante, tu pode tá aplicando, cara, esse tipo de conselho aí que eu tô te dando, né, mano, esse tipo de dica aí, meu parceiro, é exatamente isso aqui, né, pô. Que é nesse manto, né, mano, que é nesse manto que o Kurama faz, cara, que envolve o Naruto, ou então envolve o Minato, né, mano. Mas e aí, meu parceiro, e aí, cara, eu queria saber de você, né, pô, se você conhece, né, mano, esse anime aqui que eu tô desenhando, cara, e se você acha, né, cara, se acha o espertão aí que sabe, né, pô. Desce aí, desce aí nos comentários, meu parceiro, me diz aí, cara, o nome desse anime aí, vai, mas me diz agora, cara, me diz agora, porque depois não vale, cara, depois não vale dizer, mano. E pra quem ainda não tá se lembrando, né, cara, pra quem ainda não tá se lembrando, nem se recordando que o anime é esse aí, cara, eu vou tá deixando uma musiquinha rolando aqui, mano, que é pra você se lembrar, meu parceiro. E eu volto já já, né, cara, com a segunda dica aí, meu parceiro, que eu disse que eu ia passar pra você, meu parceiro, então fica aí, mano, fica aí, cara. E aí 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 O que é isso? E voltando aqui né meu parceiro, queria te perguntar né cara, queria te perguntar se tu percebeu aí né meu parceiro, porque eu percebi né cara, e quem percebeu né mano, já tá ligado aí né, hashtag percebi aí embaixo nos comentários pô, marganta essa zura aí né meu parceiro, deixa eu te passar né cara, deixa eu te passar a segunda dica né meu parceiro, que eu disse que ia te passar pô, depois da musiquinha aí né, que eu não vou enrolar não meu parceiro, eu vou te falar. Olha lá cara, vou te falar logo aqui a segunda dica né meu parceiro, que é você fazer o que cara, você pré-definir mano, você pré-define a pintura pô. Oxi, então eu não tô entendendo nada cara, que negócio é esse de pré-definir a pintura mano. Tem calma cara, que eu vou te explicar meu parceiro, vou te explicar né mano, como dá pra ver aqui né pô, sempre que eu tô trabalhando né cara, com degradê pô, vocês vão conseguir observar que geralmente eu faço o que mano, deixar a pintura já pré-definida mano, eu marco os pontos cara. E vai ser cara, e que vai ter né mano, essa troca, essa muda de cores pô, esse degradê né mano, de uma tonalidade pra outra. E isso é algo meu parceiro, que me ajuda cara, que me auxilia né mano, quando eu tô fazendo o meu degradê. Mas observa aí né meu parceiro, observa aí, que é pra tu não fazer cagada né mano, porque sempre que eu faço cara, eu sempre faço bem fraquinho cara, bem fraquinho mesmo. Que é só pra marcar mano, só pra mim saber que ali vai ter um degradê com essas cores. Então anota essa dica aí meu parceiro, anota essa dica aí né mano, que ela é muito importante meu parceiro, as duas dicas que eu falei até agora são muito importantes pra tu entender a terceira pô. Porque a terceira dica né meu parceiro, é o que eu faço cara, é o que eu faço pra fazer qualquer tipo de efeito praticamente mano. Mas antes meu parceiro, antes disso aí né cara, eu queria saber de você né cara, eu queria saber mano, qual é a luta né meu parceiro, qual é a luta mais top né mano, que você já assistiu de Bleach pô. Porque sem dúvida né mano, sem dúvida Bleach cara, Bleach é cheio de luta top meu parceiro, mais uma delas né cara, uma delas que eu gosto pra caramba é essa aqui né mano. Que é do Biak Yakutico né mano, contra o Wittico meu parceiro. Caramba né mano, caramba cara, foi um subestimando a força do outro pô, e acabou virando uma luta muito épica pô. E que eu fiquei sabendo né meu parceiro, eu fiquei sabendo cara, que Bleach já voltou esse ano né mano, mas eu fiquei esperando cara, fiquei esperando, fiquei até triste mano. Então meu parceiro, se eu estiver sobrando alguma notícia aí né mano, quiser me avisar cara, me avisa aí pô, me avisa aí pelos comentários do YouTube né mano. Então entra aí no meu Instagram mano, vou tá deixando o link aí na descrição. Marca essa conversa aí né meu parceiro, deixa eu te explicar né cara, deixa eu te explicar e te mostrar logo a terceira dica né pô. E como dá pra ver aí né meu parceiro, eu tô aqui né cara, tô aqui colorindo a espada mano. E essas espadas pô, tem meio que um efeito de luz meu parceiro. Então pra mim fazer ele cara, foi muito simples mano, foi muito simples mesmo. Eu só juntei meu parceiro, a primeira dica e a segunda mano, que é de não fazer line art né pô. E deixar já o desenho mano, o desenho, as cores em si né mano, pré-definida mano. E aí o que foi que eu fiz cara? Eu só apliquei esse meio que um degradê mano, mas deixando a espada sempre branca, branca em si mano, que vai dar esse efeito. Porque o que acontece mano, como o fundo era preto cara, como o fundo é preto em si. E eu fiz meio que esse degradê mano, do rosa pro preto. Eu consegui né cara, eu consegui tirar esse efeito que vocês estão vendo aí pô. Que é praticamente cara, praticamente o mesmo efeito que eu fiz lá no Naruto né mano. Que a diferença né mano, que a diferença é que o efeito é rosa né pô. Que a terceira dica meu parceiro, é teoricamente cara, é basicamente isso né mano. Que é você juntar cara, vamos dizer juntar a primeira e a segunda pô. Que é você não fazer line né mano. E quando você for colorir meu parceiro, você vai colorindo mano. Que primeiro tu colora a parte de fora né mano. Depois tu vem meio que juntando mano, essa parte de dentro que tu fez só uma camada bem simples mano. Como dá pra ver aí com rosa. E vem meio que criando essas manchas aleatórias né mano. E misturando pô, o preto com o rosa cara. E fazendo esse degradê aí né pô. Que se no caso o objeto que tiver em meio né cara. Que no caso aqui era essas espadas mano, foi o branco, vai daí esse efeito de luz. Então meu parceiro, eu espero cara, eu espero que essas dicas te ajudem cara. E se você achou né cara, se você achou essas dicas boas, meu parceiro. Envia cara, manda aí pro seu amiguinho né mano. Que eu tenho certeza que vai ajudar ele também. Porque eu vou ficando pra aqui mesmo meu parceiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí né mano. Deixa meu like aí meu parceiro. Se inscreve no canal se tu for novo pô. E maratona o canal aí meu parceiro. Que ele tá cheio de dicas mano. Que vai ajudar na sua evolução né. E pra quem quiser me seguir aí no Instagram né mano. O link tá aí na descrição meu parceiro. Chega lá mano. Que eu vou ficando por aqui mesmo. Então valeu, falou e fui. Ah não véi. E aí 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 E aí